Música Maravilha, olha só gente, já começou a operação fecha mesa aqui da hiper.fm É o maior saldão de ofertas do mês de junho, hein? É isso mesmo, arraiado, preço baixo aqui na hiper.fm Você encontra os menores preços e as melhores ofertas da cidade E tem preço baixo de verdade, viu? Começa hoje dia 24 e se estende até o dia 29, até sábado Então você tem a semana inteira de ofertas, a semana inteira pra aproveitar Olha o que você encontra, olha a promoção Estoura Balão Você esteve a semana todinha, viu? Você fazendo sua compra a partir de 50 reais Você tem direito a estourar um balão e pode ser que ganhe um brinde na hora, hein? Vem conferir as nossas ofertas que tem preço baixo pra você, hein? Olha só, aqui na hiper.fm Você vai encontrar preço baixo de verdade, viu? Olha a Nimesulida Aqui você encontra por apenas R$ 1,99 Pra Doriante Explamatório Cinco caixas por R$ 10,00, hein? Olha a Dolflex com 36 comprimidos na caixa Por apenas R$ 19,49 Vem pra cá que tem mais preço baixo Olha aqui, ó, Xarope Ambral Adulto Infantil Por apenas R$ 7,99 Aqui você encontra também Narix por apenas R$ 2,99 Neuro Soro por apenas R$ 5,99 Soro Fisiológico, olha, de 500ml por apenas R$ 4,99, viu? É preço baixo de verdade, gente Você não pode ficar de fora E olha só, lembrando também que nesta quarta aqui na hiper.farma É quarta da fralda do bebê Em todo o setor de fraldas e cosméticos infantis em promoção Então você papai, você mamãe Já marque aí na sua agenda Quarta-feira é dia de vir pra hiper.farma Comprar a fralda do seu bebê com o menor preço da cidade, viu? Olha aqui na hiper.farma Você vai encontrar papel higiênico nobre O pacotão com 12 rolos Por apenas R$ 12,99 É preço baixo, gente Então não perca a oportunidade não Vem pra cá que tem mais oferta E olha só também, continua de pé aqui na hiper.farma Operação Zero Estoque Em medicamento de uso contínuo, viu? É isso mesmo Você que toma seu medicamento pra pressão alta, diabetes, colesterol Aqui na hiper você encontra com o menor preço E a melhor oferta da cidade Olha só, na compra de três caixas do seu medicamento de uso contínuo Você ganha uma quarta caixa totalmente de graça É isso mesmo Compre três e leve quatro aqui na hiper.farma Então você que toma seu medicamento pra pressão alta, diabetes, etc Vem pra hiper.farma que aqui você encontra preço baixo, viu? E olha só, aqui na hiper.farma Você encontra também uma seção gigantesca de perfumes importados Tem perfume da Eudora, perfume da La Riva e perfume da Gin Verne Conto por apenas a partir de R$ 39,90, viu? É isso mesmo Aqui você encontra perfumes com os menores preços da cidade Olha aqui você vai encontrar a kit da Eudora, olha Diva Fabulosa Tem o Clube 6, tem o Pulse É perfume de qualidade com o menor preço da cidade, viu? E olha só, lembrando que a hiper.farma já começou a promoção, a operação fecha mês, viu? E você é o nosso convidado todo especial Se estende até o dia 29, até sábado É, então você tem uma semana inteira pra aproveitar Não perca a oportunidade não Vem pra cá Vem comprar barato com a gente Olha, estamos localizados na rua Getúlio Vargas Em frente ao Banco do Bradesco Número 88 Estamos aqui esperando por você, viu? Funcionários altamente qualificados para lhe atender É o nosso prazer e a nossa satisfação em tê-los conosco Vem pra hiper, vem É hiper.farma E a sua drogaria popular Sempre na frente Com os menores preços e as melhores ofertas da cidade Vem pra cá É isso mesmo E esse fecha mês aqui na hiper É o fecha mês em ritmo de São João Como já foi falado pelo João Marcelo Muitas promoções Durante toda essa semana Nós vamos ter diversas promoções Em medicamentos éticos, genérico, similar E também na suplementação Como uma delas aqui O colágeno exclusivo da hiper.farma Vitamina, suplemento vitamínico A partir de R$ 29,90 Só aqui na hiper Então você pode vir Comprovar Ver e aproveitar essa mega promoção Fecha mês aqui na hiper.farma A sua drogaria popular